Olá, sejam muito bem-vindos ao programa deste sábado Você Escolhe está começando aqui na tela do SBT Interior para as regiões de Arassatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto. Olha, no último dia 31 de março deste ano, o presidente Michel Temer sancionou aí o projeto de lei que regulamenta a terceirização de todas as atividades nas empresas. Um dos pontos da reforma trabalhista que o governo vem tentando implantar já há algum tempo no país. No programa de hoje, nós vamos tirar as nossas dúvidas todas sobre a terceirização com o advogado Maurício Salviano. Doutor Maurício, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Você Escolhe. Muito obrigado e estou sempre à disposição para esses convites que são gentis, mas problemáticos. Porque uma hora é a reforma da Previdência, agora começa uma reforma trabalhista. A polêmica, né? Vamos lá. Por exemplo, na internet, você vê nas redes sociais as pessoas falando que acabou a CLT. Não é bem assim, né? Primeiro vamos falar, o que é terceirização? Bom, essa terceirização significa que em alguns momentos na empresa precisa contratar uma pessoa de fora para, vamos dizer, cobrir o empregado que saiu de férias, para uma gestante, para alguém que se acidentou. Então, eu contrato um terceiro para momentaneamente ocupar esse espaço. Essa é a ideia básica. Bom, qual que é a regra hoje para terceirização no Brasil? Bom, a regra aparentemente é que não tem regra. Sem regra. Ou seja, antigamente, até sexta passada, você podia terceirizar atividades que eram de apoio, vamos assim dizer, de uma empresa. Hoje não. A ideia é que você pode terceirizar duas palavrinhas, atividade meio e atividade fim. Ou seja, qualquer tipo de atividade numa empresa, o terceiro poderá trabalhar, pode ocupar um lugar dentro da empresa. E com essa aprovação, com a aprovação desse projeto, qual que é a segurança jurídica que um terceirizado, um trabalhador terceirizado tem? A ideia é que esse terceirizado vai se reportar à empresa que o contratou e o que levou até a outra empresa, que é a tomadora de serviço. Então, a gente tem uma relação triangular, ou seja, não aponta a empresa que contrata o terceiro e essa empresa manda o terceiro para uma outra empresa que toma o serviço. A segurança, sim, é se essa empresa que intermedia essa mão de obra tem capital para sustentar o pagamento dessas remunerações. O terceirizado, existe algum direito que ele não tenha? Em tese, não. Porque ele vai ter férias, décimo terceiro, fundo de garantia. Se a empresa dá algum benefício a mais para os empregados... Ele tem os mesmos direitos de quem trabalha registrado. De quem está lá, dentro da empresa. Se esse trabalhador recebe, por exemplo, um vale-transporte, o empregado da empresa que recebe o terceiro, ele terceiro também vai ter o vale-transporte. Muita gente fala por causa da economia. E aí, se os direitos são os mesmos, por que o trabalhador terceirizado é mais barato? Talvez a ideia inicial foi o medo de que não fossem garantidos os mesmos direitos. Só que o presidente Michel Temer, na hora que ele foi sancionar a lei, ele vetou um artigo que possibilitaria essa diferença de remuneração. Como ele vetou, a lei, então, ela mantém os mesmos direitos. Um equilíbrio salarial, um salário equitativo que a gente fala. Ou seja, um equilíbrio salarial igual a quem está trabalhando fixo na empresa. E o terceirizado, ele também pode ser sindicalizado? A ideia é que exista um sindicato dessas empresas de terceirização, logo vai ter também um sindicato desses empregados terceiros. Ou seja, vai poder haver uma negociação coletiva. Mas essa negociação nunca pode ser para piorar o que a lei coloca como direito mínimo, pelo menos nesse momento. Agora vem uma pergunta interessante. Os concursos públicos, eles estão ameaçados por causa da terceirização? Existe essa dúvida em todo lugar. Você entra nas redes sociais, você nas conversas dos restaurantes, com os amigos, todo mundo fica falando desse bendito, desse concurso que está ameaçado. A ideia é que não. Por que essa afirmação logo de início de não? Porque para você trabalhar no serviço público, você tem que prestar concurso. Tem um artigo na Constituição Federal, imagine você, a Constituição está aqui, a lei está aqui. A lei não pode falar que não precisa de concurso. Se a Constituição estipula que você tem que prestar concurso, é necessário para entrar no serviço público a prestação de um concurso público. Portanto, não tem como essa lei liberar, aspas, geral. Qualquer um pode trabalhar numa prefeitura, no governo. Tem que prestar concurso. No entanto, o que a gente pode imaginar é algum tipo de serviço de segurança, de vigilância, de limpeza. Talvez esse tipo de serviço possa ser terceirizado. Mas não serviços internos, tipo policial, imagina, um policial terceiro, um fiscal de rendas terceiro que vai ter acesso a todo crédito, informações privilegiadas do cidadão. Não há nenhuma chance de terceirizar esse tipo de atividade. Então, essas colocações que rasgaram a CLT, isso é uma inverdade? É verdade. Até porque o que foi alterado é uma lei que nem está na CLT. É uma lei à parte, a Lei 6.019, que foi alterada para permitir o serviço temporário em empresas que deles necessitam temporariamente. Vamos imaginar uma empresa que, do nada, começou a vender muito. Fecha-se um contrato de exportação de calçado, por exemplo, aqui na nossa região, e, do nada, você tem que contratar 100 pessoas para começar a fabricar calçado. Eu não tenho essa mão de obra pronta, mas talvez uma empresa tenha essa mão de obra para me, aspas, emprestar esse terceiro e aí sim eu consigo dar saída àquele meu contrato. Então, percebe que esse contrato de terceirização, ele está muito mais ligado a um momento globalizado do mundo do que aquele momento de 1943, que a CLT é de 1943, no momento em que o Brasil era agrícola, extremamente agrícola. Então, no momento em que o Brasil está industrializado, globalizado, o mundo inteiro é rápido. Eu costumo dizer que a gente dá três piruetas por dia. Você começa com uma notícia, no meio da manhã você está com outra notícia. À noite, outra notícia, alguém manda míssil, não sei para onde, como aconteceu essa semana. Então, a gente entende que é necessário que as relações de trabalho sejam dinâmicas também. Bom, no próximo bloco a gente volta com mais informações sobre esse assunto da terceirização. Fica aí com a gente, é um assunto polêmico e você vai tirando todas as suas dúvidas aqui, no Você Escolhe. A gente volta já. O Você Escolhe está de volta e a gente continua o nosso bate-papo aqui sobre a terceirização. Há muita polêmica em torno dessa medida, por isso o advogado Maurício Salviano está aqui com a gente para esclarecer esse projeto sancionado pelo Michel Temer, nosso presidente. E uma empresa, por exemplo, ela vai poder prestar vários tipos de serviço ao mesmo tempo? Essa empresa de terceirização, no caso, ela vai ter trabalhadores que vão estar qualificados, especializados para vários tipos de atividades. Portanto, ela pode se estabelecer contratos com diversas empresas de qualquer ramo de atividade. Esses salários, eles vão ser reduzidos por ser terceirizado? Não, a ideia não. A ideia é que você tenha uma comparação. Então, o empregado fixo da empresa receba mil reais de salário, o terceiro que entra para fazer o mesmo serviço, por exemplo, para cobrir as férias de alguém, ele teria, de acordo com a lei, que ter o mesmo equilíbrio salarial. Então, não haveria prejuízo se respeitada a lei. A pergunta também, uma das principais que a gente percorre pelas redes sociais, vai mudar para pior a vida do trabalhador por causa da terceirização? A ideia é não. A ideia é que você tenha a possibilidade de arrumar trabalho de uma outra forma. Pensando em números, estatisticamente, nós temos hoje, estamos hoje com 13 milhões de desempregados. Eu creio que já chegamos ao fundo do poço, penso eu. Então, uma lei que possibilita um outro tipo de contratação, significa que o Brasil tem um leque, mais um pedaço desse leque de oportunidades para você arrumar trabalho. Não um emprego formal, mas um trabalho. Essa lei, ela traz, por exemplo, um aumento do prazo que você pode trabalhar como terceiro. Antes, a lei, que já existia, falava em até três meses. Hoje, essa lei estipula em até 180 dias. E eu posso ainda aumentar por mais 90 dias. Ou seja, eu chego aí a 270 dias, ou nove meses, se a gente pensar, da quantidade de tempo que uma pessoa pode ficar em uma empresa trabalhando como terceiro. Ah, mas isso é ruim porque a pessoa não se fixa lá. Essa é a grande questão. Mas a ideia da fixação tem que ser pensada pelo lado da abertura de uma oportunidade de trabalho. Às vezes, a empresa não quer alguém fixo. Ela quer trabalhar com terceiros. E se a pessoa for muito boa naquilo que ela faz, eu não tenho dúvida que uma empresa contrataria de forma fixa como empregado em aproveitar essa mão de obra que se apresentou qualificada. E o que muda para o trabalhador temporário? Qual que é a mudança nessa lei da terceirização? O temporário, ele entra em quê? Qual que é? O que muda para ele? Principalmente a ideia de ele trabalhar em atividade fim da empresa. Então, vamos imaginar. Eu tenho uma escola e essa escola precisa... Um professor se acidentou. Antes de sexta-feira, antes do dia 31 de março, eu só poderia contratar um outro professor como empregado. Agora, não. Eu posso contratar um terceiro para substituir esse professor que se acidentou ou uma professora que ficou grávida e teve bebê. Então, eu posso contratar um terceiro para substituir essa mão de obra. Uma outra questão que era muito polêmica era call center. Então, no call center, eu faço, por exemplo, cobrança para banco. Então, o banco empresta dinheiro. O banco, na hora que ele cobra, quem não está pagando, essa é uma atividade fim do banco, emprestar e cobrar, penso eu. Mas a dúvida existia se podia ou não ser terceiros que fizesse o call center. Agora, acabou essa dúvida. Eu posso terceirizar a equipe de cobrança de uma empresa. Isso vai ajudar a criar novos empregos no Brasil? Criar ou consolidar. Porque é muito difícil você, empresário, trabalhar com medo. Contratando pessoas terceiros e não sabendo se aquilo pode originar uma ação depois, pedindo indenização, perdas e danos. Porque a ideia também desta lei é dar uma instabilidade jurídica. Porque até sexta-feira, até antes dessa lei, o que nós tínhamos no Brasil era um entendimento de um tribunal que havia posicionado, a gente chama súmula, havia sumulado como que é a terceirização. Agora que eu tenho uma lei, eu tenho uma segurança jurídica maior. Um acordo formal, né? Isso. As pessoas teriam um acordo formal e agora está legalizado. Está pacificado, não tem dúvida. Eu posso contratar sem medo de no futuro ser surpreendido com uma informação. Você não podia ter feito isso, agora você vai ter que indenizar essas pessoas. Então é mais uma oportunidade de capitalizar, de trazer mão de obra e especializada também. Porque essas empresas de mão de obra, de intermediação dessa mão de obra, elas vão ter que ter uma qualificação dessas pessoas. Não é simplesmente manda uma pessoa para cobrir um serviço, a empresa vai devolver. Pensando desse lado. Porque não era alguém apto para ocupar aquele lugar. Doutor, o que ocorre se a lei não for aplicada? Tá. A ideia é fiscalização. Na justiça, nesta lei está previsto uma necessidade das empresas, por exemplo, respeitarem normas de segurança, de higiene e segurança. Por exemplo, vai ter que pagar adicional de noturno, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade. Se existe refeitório na empresa, o terceiro vai ter que se alimentar lá. Agora, em não cumprindo isso, qual é a consequência? Fiscalização, aplicação de multas. E na lei está tudo estipulado. Estas multas, o valor das multas se refere às multas previstas na CLT. Então, o sistema está bem feito, está bem elaborado. A lei está bem redonda, vamos assim dizer. Nesse sentido, podem ocorrer novas mudanças, por exemplo, na legislação trabalhista, por causa da terceirização? Eu penso que a reforma trabalhista que está chegando, porque agora vem a reforma trabalhista. Eu imagino muito que esse projeto da terceirização foi meio que um test drive. Tipo, o governo colocou para ver como que os parlamentares se posicionavam. E como ela passou, eu acho que o governo entendeu que tem uma janela para aprovar uma reforma trabalhista. E essa reforma trabalhista, um dos pontos principais dela é permitir que o negociado passa por cima da lei. Ou seja, se o sindicato, junto com a empresa, negociar algo que contraria a lei, essa negociação vai valer mais do que a lei. Então, talvez mais para frente é que possa ter alguma mudança em prejuízo ao trabalhador, talvez. Mas não nesse momento. Por enquanto, está tudo salva guarda. Para resumir tudo, existe um lado bom na terceirização? Tem, tem. Porque é a possibilidade de você arrumar um lugar a mais para o trabalhador. Os salários estão garantidos. Ah, mas aumentou o prazo. Aumentou o prazo para que as empresas tenham uma folga, um fôlego, para contratar uma grávida. Por exemplo, a grávida saiu, eu preciso de alguém que substitua ela pelo período. Então, eu precisava aumentar o período dessa contratação. Direitos salariais estão mantidos. Então, não se vê, analisando friamente, problemas drásticos com a terceirização. Outra também, vou voltar nas redes sociais, porque a gente pesquisou muito e as redes sociais estão, assim, em polvorosa por causa da terceirização. E uma delas é que a terceirização é igual a praticamente a escravidão. O Brasil está regredindo ao invés de estar evoluindo. O senhor vê dessa maneira? Primeira, porque quando se fala em escravidão, eu estou falando em uma servidão no sentido da pessoa não ter escolha. Ela é obrigada a fazer aquilo. Eu acho que todo mundo tem escolha. Se a minha escolha... Veja, eu não consigo emprego, mas eu me vinculo a uma empresa que vai me emprestar para uma outra que vai tomar o meu serviço. É uma escolha que eu fiz. E essa empresa, ela vai me colocar no mercado de trabalho. Então, eu vou receber um salário que aparentemente vai ser igual aquele de quem está trabalhando na empresa. São escolhas. E escravidão é sem escolha. Eu tendo a escolha de me vincular, ter trabalho, e esse trabalho me dá uma renda ótima. E automaticamente faz com que o terceirizado, ele busque também se aperfeiçoar naquilo que ele sabe fazer. Porque aí ele também pode ter uma oportunidade de se tornar um permanente em alguma empresa, um registrado, ter a sua carteira de trabalho registrada. Interessante isso também, né? Eu acho que a questão talvez surja assim. Em termos trabalhistas, está aparentemente garantido, tranquilo. O problema que pode acontecer é, em uma empresa, ocorrer um tipo de assédio moral contra aquele terceiro. Ou seja, os empregados da empresa vêm e falam, ó, aquele lá é terceiro. Então, talvez esse escamoteamento, não sei se vai acontecer, se a gente é tão mal assim. Uma outra coisa que pode acontecer é a pessoa não conseguir um crediário no comércio, porque ele não vai ter uma carteira assinada dizendo, sou empregado. E o comércio, ele quer alguma garantia para te emprestar dinheiro. Então, isso é o que pode acontecer em termos de algo ruim. Mas em termos de abrir vagas e manter qualidade de remuneração, não é isso que a lei provocou. Falamos de economia, falamos de comércio, terceirizado. O terceirizado e as empresas procurando o terceirizado, isso vai aquecer também? Aquece a economia? Pode aquecer a economia? Em que sentido a terceirização melhora também economicamente o nosso país com essa nova lei? Só naquelas cidades, vamos imaginar, com uma necessidade extraordinária de mão de obra. Então, colocamos aí no outro bloco, uma cidade que precisa contratar muita gente, porque fez um contrato de exportação e ela precisa produzir freneticamente muito calçado. Então, naquele local vai ter um aquecimento na economia salarial, muitas pessoas vão ter renda. Agora, em cidades em que há muitas indústrias que já têm todos os seus empregados formatados, vai ser muito difícil ter um incremento de funcionários novos, de trabalhadores novos, via terceirização. Percebe que a terceirização é pontual. Não é assim para toda e qualquer ocasião, ah, eu quero contratar terceiros e mandar todo mundo embora da minha empresa. Não é isso. O terceiro é grávida, se afastou, um acidentado na empresa, alguém tirou férias. Eu preciso cobrir esses espaços na empresa e eu contrato um terceiro. Um aumento extraordinário de trabalho, eu preciso contratar terceiros para abastecer essa empresa naquele momento, naquele espaço de trabalhadores e a empresa conseguir cumprir com suas obrigações, nesse sentido. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui, mais uma vez você escolhe. Sempre muito gratificante e a gente acaba entendendo tudo de uma maneira simples. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço o convite e a todos os telespectadores. Uma boa noite. O Você Escolhe está acabando, a gente está encerrando o programa agora. O doutor Maurício Aviano esclareceu bastante aqui as nossas dúvidas sobre terceirização. e se você quiser rever aí os nossos conteúdos, você pode acessar o portal. Vai lá, www.usbtinterior.com. Para você aí de casa, obrigado pela companhia. Uma ótima noite, um excelente domingo. Até sábado que vem. Um grande abraço e a gente se fala. Tchau!